Meus amigos do Brasil, sejam bem-vindos ao futebol de Vázia 2024 Temperatura agradável aqui na cidade de São Paulo Você fica aí com essas imagens exclusivas do canal Cláudio Carrão Mostrando pra você esse futebol de Vázia Futebol de primeiríssima qualidade, jogo disputadíssimo aqui Os jogadores correndo toda a vida Agora lançamento da equipe vermelha Camisa 21 aparece e coloca a bola de qualquer jeito pra fora Lateral cobrado pela ponta direita Camisa 8 recebeu, partiu pra cima do adversário Fez a finta, levantou na grande área Agora no rebote, ninguém apareceu pra aproveitar o rebote E ali o camisa 9 cai de forma espetacular Futebol de Vázia 2024 pra você Jogo disputadíssimo, corrido demais hein Olha lá, bola no alto Rebote voltou, camisa 8 dominou, vai pro chão, perde a bola Rebote volta ali pra equipe vermelha Camisa 10 dominou, lançou pela direita Recebeu de volta, vai pro chão, é falta Futebol de Vázia 2024